Música Ok amigos da TV Cidade, estamos chegando para mais uma grande jornada esportiva, aqui a emissora oficial do Futebol 7 em Pernambuco, direto de Aldeia, mais uma rodada do campeonato pernambucano categoria sub-17, jogo entre as equipes do novo milênio e nacional. A partir de agora você vai acompanhar tudo na tela da TV Cidade, conteúdo na palma da sua mão. Nesse momento aí os atletas fazendo o cumprimento, lembrando a todos estamos no período da pandemia, ainda vivendo infelizmente a pandemia do novo coronavírus e aqui na Arena Aldeia todos os protocolos de saúde sendo seguidos, o uso da máscara, do álcool em gel e também o distanciamento social. Abraçando aqui a todos os amigos, a equipe de transmissão que está aqui presente, aqui ao lado do nosso querido Helder Fraga, da nossa Simone Fraga também, nos trabalhos técnicos e do nosso Diogo de Souza, nosso cinegrafista que estará conosco hoje nesta grande jornada esportiva aqui direto de Aldeia. Em nome do Market Esportes, tudo para a sua arena e campo só site, Jam Pro, limpeza e desinfecção, água mineral Santa Joana, tecnologia a favor da saúde, Palácio dos Esportes. Há mais de 50 anos vendendo materiais esportivos e Umbro, a bola oficial da Federação Pernambucana de Futebol 7, a bola oficial é Umbro. Tudo pronto galera para a bola rolar aqui direto da Arena Aldeia, é Campeonato Pernambucano Sub-17, aqui na tela da TV Cidade, a bola rola no primeiro tempo. Vamos acompanhar fortes emoções em mais uma rodada do Campeonato Pernambucano, categoria Sub-17 para você aqui na tela da TV Cidade. Conteúdo na palma da sua mão. aí o arremesso de mão lembrando a você amigo internauta, nossa esquerda da nossa transmissão está a equipe... a nossa esquerda ali, a equipe do Nacional, ali com o uniforme, o padrão em cor cinza, vinho, detalhes alaranjados e meiões pretos, camisas e calções nesses detalhes. A nossa direita, a equipe do Novo Milênio, camisas vermelhas, ali cor de vinho, detalhes em azul, calções vermelhos e meiões vermelhos. Aí desce a equipe do Novo Milênio aqui em velocidade, a bola se perde a linha lateral. É o futebol de sete na tela da TV Cidade, você acompanhando a festa do futebol, é mais uma rodada do Campeonato Pernambucano. É a rodada de número dois do Campeonato, a equipe do Nacional vem chegando, o corte foi feito. E desce o Novo Milênio, vem, passa em profundidade ali, o DJ Bolacha tentou o passe ali para frente. E aí a bola fica fácil para a equipe do Nacional. Vem novamente o Novo Milênio, a bola agora foi aberta na linha lateral, começa tudo aqui atrás. De pé em pé. Aqui vem a equipe do Novo Milênio, trocando passes do lado direito, abertura, vai pintar o chute, brugou o chute, rasteira, defesa do goleiro, rebota e bateu, salvo ao goleiro do Nacional. Primeira boa chegada da equipe do Novo Milênio, Helder Fraga. Olha, já mostrou que o goleiro está um pouco inseguro, viu? O Novo Milênio soltou uma bola que era para segurar de primeira, mas soltou. Quase, quase que já balançava a rede. Legal para você, amigo telespectador, aí a internauta que está nos acompanhando aí dessa equipe do Novo Milênio trabalhando bola. Só corrigindo para você, equipe do Novo Milênio, que está com esse padrão alaranjado, está no ataque. Aí vai transando a jogada. A equipe do Nacional, ela sim, com o padrão ali todo em cor de vinho e detalhes azuis. E agora temos falta a favor da equipe do Novo Milênio. São os primeiros movimentos do primeiro tempo. É a rodada de número 2 do Campeonato Pernambucano de Futebol 7. Realização da Federação Pernambucana de Futebol 7. A única credenciada a CBF 7 oficial em Pernambuco. Alô, meu amigo Geraldino, aquele abraço. Geraldino que está degustando um pastelzinho muito gostoso, viu? Olha, top de linha, autorizado, apontou, atirou, para fora! Aí o narrador esbanja a sua categoria, qualidade técnica. E a bola agora vai ser iniciada ali pelo goleiro do Nacional. É a TV Cidade em nome de Market Esportes. Tudo para a sua arena e campo, Sossate. Olha o Novo Milênio chegando, travado em cima da hora. Está lá o corpo estendido no chão. Está reclamando. Pô, professor, eu fui tocado. Está ali, botou a mão no rosto, amarrou nas chuteiras. O futebol de seta é um futebol de contato. Ele está olhando aqui para a câmera, mas acho que já está bom, viu? Já está bom, está bom. Já está bonzinho. Autorizado, esclateu, passa por todo mundo. E a bola se perde a linha lateral. Jampró, limpeza e desinfecção. Helder Fraga, o jogo já começou numa rotação muito alta. Muito boa, hein, Helder Fraga? Começou bom, começou pegado. Gosto muito desse time do Nacional. É um time... Na verdade, o Novo Milênio, o que é? O Novo Milênio é o que está com os detalhes alaranjados. Verdade, galera. A gente teve um pequeno problema para chegar aqui na Arena Aldeia. Um acidente grave no trajeto, mas conseguimos chegar a tempo aqui do início da nossa transmissão. A equipe do Nacional vem através do seu capitão para a cobrança de foto. Ele deixou autorizado e bateu para o gol. Água Mineral Santa Joana. Tecnologia a favor da saúde. Aí a bola já vem em poder da equipe do Novo Milênio. Trabalha pelo lado esquerdo. É a TV Cidade, a emissora oficial do Futebol 7 em Pernambuco. Aí vem o Nacional. Fez a abertura. Passa em profundidade ali. Corta a zaga do Novo Milênio. Finalou, meu amigo Robson, grande parceiro do Futebol 7 da TV Cidade. Arrobada a equipe do Novo Milênio. Tenta chegar, proteção e tiro de meta. Você acompanha sempre através da TV Cidade aqui o Futebol 7. Olha a roubada de bola, bateu, chute, uma cafofa. Vem reboteada em poder da equipe do Nacional que tenta trocar passes. Ali no ataque, o corte feito, vem o Nacional. Passe no meio, dominou, fez o pivô, abertura. Vai pintar primeiro para fora. Para fora, perde mais uma chance a equipe do Nacional. Aí o Novo Milênio vai tentar responder. Aí não teve o domínio da bola. Serão dois tempos de 25 minutos. Aí o primeiro tempo você acompanhando aqui na TV Cidade. Aí mais um lançamento que fica fácil para o goleiro do Nacional. Palácio dos Esportes. Há mais de 50 anos vendendo materiais esportivos. Aí vem o Novo Milênio aqui na ponta. O ataque, a bola muito forte e se perde a última linha. É tiro de meta aqui para a equipe do Nacional. Aí a arbitragem sinaliza que a bola tem que ir. Se dá da saída agora sim, agora está valendo. Ao lançamento em profundidade, sai o goleiro do Novo Milênio. Ombro, a bola oficial da Federação Paranabucana de Futebol 7. A bola oficial é ombro. Aqui jogo perigoso anotado pela arbitragem favorecendo a equipe do Nacional. Olha a falta cobrada. E alguém faltou o ensaio. O Novo Milênio roubou a bola. Passe de letra. Corta a zaga do Nacional. E vem saindo no contra-golpe a equipe do Nacional. O Novo Milênio roubou. Atentou o chute da intermediária. Bola direto para fora. Market Sports. Tudo para a sua arena. E Campo Society. Aí o jogo segue ainda. O jogo que começou numa intensidade muito grande. O Nacional roubou a bola. Linha de fundo. Vai pintar o passe para o meio. Salva a zaga do Novo Milênio. Agora os atletas vêm aí construindo melhores jogadas. A rotação diminuiu um pouco, mas continua bom o jogo. Aí vem o Novo Milênio. Vinha. Mais uma roubada. E a bola sai para tiro de meta para a equipe do Novo Milênio. Aí tempo técnico solicitado pela equipe do Novo Milênio. Legal. Aí após o tempo técnico que foi solicitado pela equipe do Novo Milênio. Aí o tiro de meta já foi cobrado. Vem trabalhando a bola aqui na linha lateral. Lançamento em profundidade. O chute cruzado para fora. Mais uma chegada da equipe do Novo Milênio. que a bola se perdeu para a última linha. O Novo Milênio vem novamente. Abertura. Aí passa um pouco atrás. E o lateral está favorecendo a equipe do Nacional. Reversão foi anotada pela arbitragem. Helder Fraga já já comentando. Outra reversão. Olha, Helder. A prática da reversão é complicada no futebol de sete. Viu, Helder? Eu venho falando isso em todas as transmissões. Olha, uma dica para os técnicos. Vamos treinar essa batida de lateral. Porque é uma coisa tão simples. Mas o que há de reversão nesses jogos de futebol sete não está no gibi. É pé na linha. Olha lá. O pé na linha ali. Pé na linha. É jogador lateral. Lateralmente que não pode. Então vamos treinar o fundamento de bater o lateral. Tão simples. Pois é, Helder Fraga. Nosso comentarista que vai direto ao ponto G. Um dos maiores batedores de lateral em seus tempos de pelada. A equipe do Novo Milênio foi atrapalhada. E o Nacional ganhou o arremesso lateral. A pressão está aumentando a favor da equipe e do Nacional. E o atleta amarrando o seu sapato. É o momento de expectativa. Pode pintar o primeiro gol do jogo. Autorizada. A bola se pede. Segundo pau. Segue lá, Pelota. Desarbitragem. Vem o Novo Milênio. Tenta sair. Fez a tabela. É três contra dois. Passa em profundidade. Corta a zaga do Nacional. Escanteio. Escanteio. Está falando aí. Arbitragem. Apontando para escanteio. A favor do Nacional. Aí a cobrança foi ridícula. Mais uma cobrança de arremesso lateral. Na verdade, escanteio ali completamente errada. Vai equipe do Novo Milênio. Lançamento em profundidade. Direto para fora. Jampró. Limpeza e desinfecção. Mais um chute para fora. 0 a 0 no placar. Não adianta para essa não, tá? O lateral é com a equipe do Novo Milênio. Fez a abertura. Novo Milênio fez agora o lançamento. Corte por baixo. E vai ficar aqui mesmo. Acabar o primeiro aqui. Nada, nada. Desarbitragem nacional para o ataque. Saiu o goleiro do Novo Milênio. Fica com a bola dominada. E vai trabalhando ali a jogada no campo de defesa da equipe do Novo Milênio. Não teve domínio. Água Mineral Santa Joana. Tecnologia a favor da saúde. Aí vem o Nacional. Corte feito. Lateral para o Nacional. A bola na grande área. Corta a zaga. Voltou. O rebote ainda com a equipe do Novo Milênio. É 3 contra 1. Abertura. Vai pintar o primeiro chute. Cruzado. Defende o goleiro. Pronto. Dá para escanteio. Escanteio. Novo Milênio no ataque. A bola viaja. Segundo pau. Vai sobrar. Arrematou de pé. Na esquerda. Bateu. Que lindo. Que lindo. Gol. Da equipe do Novo Milênio. Camisa de número 15. Abre o placar da equipe do Novo Milênio aqui na Arena Aldeia. 1 para o Novo Milênio. 0 para o Nacional. Ô, Helder Fraga. Ô, detalhe que só você viu, Helder Fraga. O detalhe foi que o goleiro ficou vendido, vendido, vendido. A bola desviou. O bichinho disse. Eu vou. Não vou. Eu vou. Não vou. Não foi. Gol, né? 1 a 0. Enquanto o Nacional era mais time. Você vê o que é futebol, né? Pois é. Aqui o Novo Milênio vem de novo. Chute direto para fora. Chegou o boné do nosso comentarista. Agora sim. Corte feito. Lateral, mais um lateral nacional. Ajeitou. Vai arrematar de perna. Bateu. Olha o toque. Que lindo. Gol. Da equipe do Nacional. Gol de empate. Camisa 19. Empata o jogo. 1 para a equipe do Novo Milênio. 1 para a equipe do Nacional. O placar volta a estar igual aqui na Arena Aldeia. Novo Milênio roubou a bola. Pintou. Tocou de lado. Chega na travada ali. O Nacional segue a pelota. Vai chutar em cima de novo. Tira. Olha lá. Perereco. Sai a equipe do Nacional com a bola dominada. O jogo é lá. É que o Novo Milênio clareou. Tenta a puxada ali. Protegeu. Segue lá pelota. Palácio dos Esportes. Há mais de 50 anos vendendo materiais esportivos. Que coisa. Aí novo. Nova reversão, né? Para agora a favor da equipe do Novo Milênio. Toque no meio. Toque errado. O Nacional rouba a bola. Botou na frente ali. Em profundidade. Ganhou arremesso. Olha o lateral na área. Tira a zaga. Voltou de meia puxeta para fora. Ombro. A bola oficial da Federação Pernambucana de Futebol 7. A bola oficial. Olha o toque no meio. Passa ali na grande área. Não tinha ninguém. Todo mundo quer colocar a bola oficial a ombro para dentro. Olha o escanteio. Cobrada. Cabeçada. Passou o toque. Que lindo. Que lindo. Gol. Da equipe do Novo Milênio. Camisa de número 2. Novo Milênio novamente volta a estar à frente do marcador. 2 para a equipe do Novo Milênio. 1 para a equipe do Nacional. É um sol para cada um. Helder Fraga. O jogo ganha ares de emoção. E o Novo Milênio de novo na frente do marcador. Já o Helder comenta. Nacional clareou. Bateu em cima. Pode ser agora Helder. 2 a 1. Jogo muito bom viu Helder nesse momento. O jogo melhorou muito. Como melhorou também o Novo Milênio. Se arrumou em campo. Já é mais time do que o Nacional. Merece os 2 a 1. E vou lhe dizer uma coisa. O gol do Novo Milênio. Foi um gol de... Já estava maduro. Teve aí uma jogada que se tivessem acompanhado nesse lance aí. Já era o segundo. E logo depois saiu o gol realmente. Novo Milênio nesse momento é mais time. E merece estar vencendo aí. De pé em pé ou é o gol? Quase. Aí quase que a equipe do Novo Milênio. Enquanto o narrador esbanjava a categoria. A bola já vai no ataque da equipe do Nacional. Tira o Novo Milênio. Voltou. O rebote com a equipe do Novo Milênio. Puxou. Cortou da ponta para o meio. Em profundidade. Bateu primeira para fora. A equipe do Novo Milênio chega com facilidade ao ataque. E sempre com os elementos surpresas. Nas costas da equipe do Nacional. Outra roubada de bola. Aí vem o Novo Milênio. Trabalhando. Tocando. Boa tabela. Clariotira lá atrás da zaga. Parece em alguns momentos que a equipe... Arbitragem está sinalizando ali que houve um desvio. Arbitragem está sinalizando que é escanteio. Aí a bola agora vai ser recolocada em jogo pela equipe do Novo Milênio. Que vem chegando. Não teve domínio. Briga pela bola. Novo Milênio vence pelo placar de 2x1. Lançamento em profundidade. Corta a zaga. Nacional corre atrás do lucro que o prejuízo está grande. Aí a falta ali em cima do atleta da equipe do Nacional na saída de jogo. 2x1. Em nome de Market Esportes. Tudo para a sua arena e campo society. Falta a cobrada rapidinho. Toque. Toque de mão anotado ali. Pegou a arbitragem favorecendo a equipe do Nacional. Pode ser na bola parada o gol de empate no jogo. Momento de expectativa na Arena Aldeia. É o capitão da equipe que vai para a cobrança. A barreira está sendo montada. A barreira está sendo montada. Pode pintar o gol de empate do Nacional. E no jogo é o gol de empate. A esquerda da meta do goleiro do Novo Milênio. quase, quase o gol de empate boa cobrança feita pela equipe do Nacional que vem de novo tentando aí na velocidade aí houve o toque houve o toque, é nova falta anotada mais uma falta e a arbitragem sinaliza ali a quinta falta coletiva a próxima é no shurout aí o DJ Bolachas vai pra cobrança, correu pra bola apontou, atirou pra fora passa sobre a meta da equipe do Novo Milênio você pode aí nos seguir em nossas redes sociais no Instagram, no Facebook no Youtube siga-nos no nosso canal deixe o seu like para fortalecer este conteúdo é a TV Cidade é emissora oficial do Futebol 7 em Pernambuco Novo Milênio chegando Clariô bate em cima da marcação voltou, tira a zaga é o Nacional que agora tenta responder Clariô vai bater de perna canhota travada é escanteio 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 favorecendo a equipe do Nacional que tenta o empate ainda no final do primeiro tempo 2 a 1 para o Novo Milênio já cobrada cabeçada perdeu cabeçou livre ali o capitão número 7 a bola se perde a última linha quase, quase de novo o Nacional chegava ao gol de empate Novo Milênio sai com a bola trabalhando ali passa em profundidade ali segue lá pelota olha roubado toque de primeira bateu para o gol para fora Nacional começa a criar mais oportunidades tentando o gol de empate agora não agora ficou fácil para a equipe do Novo Milênio 2 a 1 chute para o gol desvio que lindo que lindo gol da equipe do Novo Milênio camisa de número 10 arriscou a bola desviou no meio do caminho Helder Fraga e morreu no fundo do barbante 3 a 1 Helder Fraga Jackson você vê na hora que o Nacional estava melhor novamente já estava mais perto de empatar o jogo do que o outro fazer o terceiro mas novamente no desvio o goleiro parece que ele demora muito para se decidir é um bom goleiro mas ele precisa ter mais reflexo na hora mais explosão para poder buscar a recuperação de bola na minha opinião falha do goleiro mesmo tendo desvio mas novamente ele demorou muito para ter o reflexo 3 a 1 primeiro tempo já está decidido olha tivemos um choque ali mas está tudo bem com o goleiro e o Nacional vai fazer a combinação do arremesso lateral e aí mais uma reversão o detalhe Helder é que os atletas esquecem que para cobrar o lateral tem que estar com a frente o tronco para o campo e aí eles envergam o corpo e o arremesso olha que jogada chute cruzado que lindo que lindo gol da equipe do Novo Milênio é o quarto marcado pelo camisa quatro agora o Novo Milênio tem um dois três quatro a equipe do Nacional tem apenas um Helder vou te falar uma verdade viu ficou fácil para o Novo Milênio viu Helder está começando a virar passeio parece que o Nacional quando leva um gol estava perto de empatar o jogo eles parecem que ficam meio que baratinados e aí aconteceu o terceiro o quarto e aí fica difícil realmente difícil pois é realmente agora tem uma falta para a equipe do Nacional e como tinha estourado o limite de faltas vamos para o churralte é a chance que o Nacional tem de diminuir o prejuízo quatro a um para o Novo Milênio vamos ver quem vai fazer a cobrança ali do churralte eu acho que vai o camisa sete o capitão da equipe ele tem a chance de diminuir quatro a um quando o arbitragem autorizado correu para a bola apontou bateu que lindo que lindo gol da equipe do Nacional diminuindo churralte convertido agora Novo Milênio tem quatro Nacional tem dois aqui na tela da TV Cidade quando apita o árbitro é final de jogo no primeiro tempo quatro para a equipe do Novo Milênio dois para a equipe do Nacional TV Cidade o conteúdo na palma da sua mão apita o árbitro a bola está rolando no segundo tempo aqui na tela da TV Cidade em nome de Market Esportes tudo para a sua arena e campo só site Jampro limpeza e desinfecção água mineral Santa Joana tecnologia a favor da saúde Palácio dos Esportes há mais de 50 anos vendendo materiais esportivos e Umbro a bola oficial da Federação Pernambucana de Futebol 7 a bola oficial é Umbro aqui galera já tem falta anotada a favor da equipe do Novo Milênio são os primeiros instantes do segundo tempo a falta vai ser cobrada dali do meio da rua bate em cima da marcação voltou o rebote o desvio ali o Nacional tentou ficar com a bola ela fica em poder do Novo Milênio não do Novo Nacional linha de fundo chute cruzado não tinha ninguém para colocar para dentro mais uma boa chegada já no começo do segundo tempo a equipe do Nacional que perde pelo placar de 4 a 2 agora mais uma irregularidade na saída de bola da equipe do Novo Milênio lateral agora para a equipe do Nacional já cobrado na grande área o desvio passa à esquerda da meta do Novo Milênio 4 a 2 o jogo ainda está aberto a equipe do Nacional tende a se lançar para o ataque para tentar empatar o jogo Novo Milênio tem boa vantagem ainda é a segunda rodada do campeonato para o Dabucano de Futebol 7 categoria sub-17 lateral Novo Milênio já cobrado olha a tabela feita a bola fica em poder do Goleiro do Nacional siga-nos nas nossas redes sociais no Instagram no Facebook no nosso canal do Youtube se inscreva curta comente compartilhe deixe seu like para fortalecer este conteúdo a TV Cidade é a emissora oficial do Futebol 7 em Pernambuco aí o lateral para a equipe do Novo Milênio cobrado na entrada da grande área ali corta a equipe do Nacional vem no rebote o toque o Nacional vai saindo aí o Novo Milênio recupera a bola e ganha arremesso lateral é o Nacional no ataque tenta o passe de calcanhar não deu o Novo Milênio sai com a bola dominada Gingu fez a abertura tabelo passe muito forte passe muito forte a bola se perdeu a linha lateral já cobrado o Nacional tem pressa falta falta anotada a favor da equipe do Nacional 3 minutos e 40 da etapa segunda do espetáculo é o primeiro jogo de hoje teremos 4 partidas aqui mais uma rodada do campeonato Pernambucano Sub-17 autorizada a cobrança direto para fora Market Sports tudo para sua arena e campo só site aí o árbitro está pegando ali a falta pessoal do camisa 10 da equipe do Novo Milênio aí vem a equipe do Nacional 4 a 2 para a equipe do Novo Milênio no segundo tempo a equipe do Nacional tenta o empate tenta o empate a equipe do Nacional Novo Milênio vai sair ali com a bola lançada em profundidade mais um corte lateral cobrado o toque aí arbitragem agora sinalizou ali a saída de bola segue o Nacional Nacional fizer um gol pode voltar ao jogo perdendo por dois gols de diferença no momento Novo Milênio trabalhando bola no setor defensivo afasta a zaga ali um certo bate e rebate a bola chega em poder aqui da zaga do Novo Milênio sai como ela dominada fez o passe rasteiro corte por baixo está valendo tudo desarbitragem aí nova abertura aí vem o Nacional corte feito e a bola se perde fora da arena Genpro limpeza e desinfecção aí mais um corte aí e a bola curiosamente fica na tela de proteção pela parte de cima água mineral Santa Joana tecnologia a favor da saúde para mim está ótimo aí aqui estamos aguardando a outra bola chegar aqui para a gente ter o reinício do jogo que a outra bola curiosamente ficou presa lá na tela e aí só agora o término do jogo que a rapaziada vai lá para pegar a bola jogo já reiniciado a equipe do Novo Milênio trabalhando a bola fez o lançamento lá atrás agora em profundidade fica fácil para a zaga do Nacional 4 a 2 o Novo Milênio corta ali novamente a bola aí vem o Nacional falta jogo perigoso anotado aí contra a equipe contra a equipe do Nacional é a TV Cidade é o conteúdo na palma da sua mão curta comente compartilhe a TV Cidade a falta vai ser cobrada apontou atirou em cima da barreira voltou o rebote ainda da equipe do Nacional que vai para o ataque corta a zaga tem faixa ali perdida no chão jogo fica feio nesse momento toque no meio fica ali nas mãos do goleiro da equipe do Nacional Palácio dos Esportes há mais de 50 anos vendendo materiais esportivos aí mais um chute ali a defesa da equipe do goleiro da equipe do Nacional olha o desvio a bola no ataque tenta ali ali houve um desentendimento entre os jogadores e a arbitragem chamou os dois ali ou vocês jogam bola ou vão para o chuveiro e o lance está favorecendo a equipe do Nacional já cobrado sai ali o goleiro faz o desvio Novo Menino tenta calcanhar o toque errado roubada de bola o chute para fora agora a tônica do jogo vai ser essa a equipe do Nacional vai sair tentar os gols de empate e a equipe do Novo Menino vai tentar aproveitar o contra-ataque olha o toque no meio quase deu ali passamos dos 10 minutos do segundo tempo 4 a 2 para o Novo Milênio que vem na linha de fundo chute cruzado passa ali direto olha o toque no meio contra-ataque a equipe do Nacional pode diminuir agora sai corajosamento o goleiro bateu que lindo que lindo gol da equipe do Nacional camisa número 4 olha o toque salvo o goleiro do Nacional olha quase quase que o goleiro do Nacional ia entregando ali porque ele não acreditou que essa bola ia no gol 4 a 3 para a equipe do Novo Milênio subiu ali agora a tarreta amarilha para o jogador ali da equipe do Novo Milênio o Derfraga o Nacional voltou para o jogo 4 a 3 para o Novo Milênio o Derfraga voltou voltou muito melhor parece que levou uma puxada de orelha aí do técnico voltou mais ligado agora o goleiro ele pega direitinho agora ele demora muito no reflexo você viu essa bola aí bateu beijou a trave o reflexo dele é lá atrás acontece um negócio 10 minutos depois é que ele vai segue o jogo 4 a 3 vai ter jogo no segundo tempo pois é vai ter jogo e muito jogo no segundo tempo estamos apenas chegando a 12 minutos 4 a 3 ali o goleiro do Nacional repõe a bola em jogo toque de cabeça o Nacional encostou no marcador que é o gol de empate aí vem trabalhando jogada aqui na linha lateral briga briga muito ali o atleta rolou no meio fez abertura bateu pro gol em cima da marcação aí pediram ali a falta e o árbitro marcou marcou e é falta favorecendo a equipe do Nacional bom momento quem sabe na bola parada o gol de empate da equipe do Nacional perdia por 4 a 1 já está 4 a 3 momento de expectativa na Arena Aldeia autorizado correu bateu na prova olha Helder Fraga o Nacional está chegando e quase quase na bola parada empatou Helder está chegando está coxando o Nacional começou o jogo sendo mais time time mais organizado aí depois que levou um gol quando estava bem melhor aí parece que desanda aí desandou quando levou 3 a 1 4 a 1 agora o time organizou de novo está chegando e daqui a pouco não brinque não porque 4 a 4 pois é o jogo está aberto Market Sports tudo para a sua arena e Campo Society aí o novo milênio vem chegando o chute para fora tranquilo aí gravando 13 minutos e 50 bola lançada no ataque da equipe do Nacional sai ali tranquilo o goleiro do novo milênio e já repõe a pelota no ataque evitou a saída teve o domínio tocou mais atrás corta a zaga voltou o rebote da equipe do novo milênio abertura do lado esquerdo direito de ataque vai tocar a bola rolou se embananou cariou falta chamou a falta o atleta da equipe do novo milênio vai tentar vai tentar na bola parada o novo milênio ampliar o marcador 4 a 3 é o camisa 10 que vai para a cobrança momento de expectativa na arena aldeia o novo milênio tem a chance de ampliar correr para a bola apontou rolou tocou de coice perdeu e o treinador arretou se jogou água tudo no chão ali e você confere tudo na TV Cidade conteúdo na palma da sua mão Helder Fraga o detalhe da jogada você viu Helder olha o detalhe é que parecia um meme um meme que tem muito famoso do coice do cavalo bota ela aí bota aí Simone o coice é o cara deu um verdadeiro coice mas furou foi uma furada de coice pois é furou e furou feio novo milênio vem novamente abertura para fora jampro limpeza e desinfecção aí vem a equipe do nacional trabalhando a bola aqui pelo lado direito de ataque o corte foi feito tempo solicitado aqui pela equipe do nacional TV Cidade conteúdo na palma da sua mão aí já cobrado agora após o tempo técnico solicitado pela equipe do novo milênio corte feito ela sai em arremesso manual para o novo milênio para o novo milênio que não tem pressa vence pelo placar de 4 a 3 autorizado 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 a cobrança ela fica em poder ela fica em poder ela fica em poder do goleiro da equipe do novo milênio tenta um passe de primeira e o corte foi feito aí vem o nacional mais um corte jogo é disputado jogo é disputado nacional tenta o chute gol no pé de ferro o atleta ali ficou sentindo mas está valendo tudo diz o árbitro chegamos aos 19 minutos do segundo tempo 4 a 3 para o novo milênio vai mais um corte o novo milênio vai começar tudo aqui atrás falta falta favorecendo a equipe do novo milênio 4 a 3 para o novo milênio é o primeiro jogo de hoje aqui direto da Arena Aldeia e você acompanha tudo através do canal TV Cidade Pé ao vivo no Youtube aí a arbitragem ali o atleta está está tudo bem com ele aí vai ser cobrado ali o arremesso lateral foi direto para as mãos do goleiro do nacional ele tenta sair com a bola dominada a bola vem reboteada ali é escanteio escanteio para a equipe do nacional olha o toque olha o toque a cabeçada afasta ali a zaga mas teve falta teve falta olha o novo milênio chegando chute para fora mais uma chegada no contra-ataque quase deu para a equipe do novo milênio que tenta lançamento e a bola se perde a linha lateral a linha de fundo água mineral Santa Joana tecnologia a favor da saúde aí o lançamento no ataque dessa equipe do novo milênio evitou a saída tentou o passe a inversão de jogada falta falta anotada favorecendo a equipe do novo milênio aos 21 minutos e 40 é a quinta falta coletiva a próxima teremos churraute favorecendo a equipe do novo milênio 21 não 22 minutos estamos chegando galera estamos chegando na reta final do espetáculo vai para a bola o camisa de número 6 da equipe do novo milênio se for para o gol me chama que eu vou ele está autorizado correu apontou atirou na barreira ela se perde além arremesso manual já cobrado o novo milênio não evita a saída o jogo ganha em emoção nessa reta final aí vem a equipe do nacional aos trancos e barrancos corta a zaga do novo milênio falta 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 agora está favorecendo a equipe do nacional vai bater dali será ele toma grande distância vai bater do meio da rua o camisa de número 7 o capitão da equipe autorizado correu apontou atirou cobertura ali não chegou ninguém 23 minutos seguem 4 a 3 o novo milênio tem a chance pode matar que lindo que lindo gol da equipe do novo milênio camisa de número 5 aos 23 minutos e 20 faz o quinto gol da equipe do nacional agora 5 para a equipe do novo milênio 3 para a equipe do nacional tv cidade de conteúdo na palma da sua mão aí o lateral vai ser cobrado pela equipe do novo milênio um gol que dá um certo fôlego para a equipe do novo milênio que vinha ali da pressão da equipe do nacional vem de novo chute para fora 24 minutos já já teremos o acréscimo aí anotado pela arbitragem do jogo 5 a 3 para a equipe do novo milênio aqui dessa equipe do novo milênio cortou da ponta para o meio corta ali a zaga voltou o rebote ali ainda com o novo milênio tentou limpando a jogada fez o passe no meio trabalhando a jogada o novo milênio aqui quer ampliar para o sexto gol o toque no meio vai pintar vai pintar para fora para fora perde mais uma chance a equipe do novo milênio daqui a pouquinho teremos marítimo contra abençoado é o segundo jogo de hoje olha o toque que lindo gol da equipe do novo milênio camisa de número 6 6 para a equipe do novo milênio 3 para a equipe do nacional um gol que fecha aí olha o passe errado a equipe do nacional está nocauteada em campo será que vai pintar o sétimo olha o passe lançamento ali tira a zaga já estamos por conta da arbitragem vem o nacional corte feito pelo menos estamos chegando já já aos 26 já estamos por conta da arbitragem do jogo já estamos aí aguardando o apito final 6 para a equipe do novo milênio 3 para o nacional nacional ainda tenta diminuir o prejuízo abertura ela sai na linha lateral ainda arremessuda nacional vai fazer a cobrança ali meio de campo limpou bonito tira ali a falta falta para a equipe do novo milênio market esportes tudo para a sua arena e campo só site agora vamos no shootout camisa de número 10 da equipe do novo milênio pode fazer o sétimo gol para fechar com chave de ouro a vitória da equipe do novo milênio autorizado ele correu para a bola apontou tirou para fora apita o árbitro final de jogo 6 para a equipe do novo milênio 3 para a equipe do nacional de novo milênio top o o Obrigado.